Treinamentos, projetos missionários e saúde. Tudo isso e muito mais você vê no Giro 7 de hoje. Afim de motivar, capacitar e valorizar os comportores do Estado de São Paulo, o Ministério de Publicações da União Central realizou o encontro dos dias 12 a 15 de abril no Centro de Treinamento Adventista de São Paulo, em Araçoiaba da Serra. O evento acontece a cada cinco anos. Em 2023, com o tema Transformar, o encontro reuniu cerca de 350 comportores. No último fim de semana, os desbravadores da Paulista Leste participaram da final do concurso do Pregador Mirim da Igreja de Vila Maria e da fase final do concurso de Ordem Unida com a participação da Guarda Civil Metropolitana. Na Associação Paulistana, o fim de semana foi dedicado para treinar e motivar os valentes de Davi, um grupo especial que se dedica ao Ministério Pessoal e alcança o número significativo de famílias com estudos bíblicos semanais. No Sudeste Paulista, voluntários do projeto Missão Vida e Saúde realizaram uma feira para os moradores de São Bernardo do Campo. Quem passou por ali recebeu dicas de cuidados com a saúde por meio dos oito remédios naturais. As crianças também participaram com atividades recreativas. O Congresso de Adolescentes Geração 148 Team da Paulista do Vale reuniu 650 participantes no Colégio Adventista de São José dos Campos no último domingo. Foram abordados temas sobre a influência das produções de livros e séries na espiritualidade do jovem e a sexualidade humana e a vontade de Deus. No último domingo, o Ministério da Mulher da Paulista Central realizou uma capacitação para cerca de 2 mil mulheres que buscam servir melhor a Deus. Além de palestras, músicas e condecorações, houve batismo. A cerimônia encerrou com uma investidura de 200 mulheres que se comprometeram a ser discípulas de Cristo. O projeto Roupão da Fé tem movimentado o Oeste Paulista. Na última sexta-feira, uma live intensificou o propósito do projeto que busca resgatar membros afastados da igreja. E os jovens da região 1 participaram da primeira edição do Superação Jovem 2023. Na última sexta-feira, o Ministério Vida e Saúde da Paulista Sudoeste apoiou um workshop em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, realizado pela Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Sorocaba. O evento ocorreu no Salão de Vidro do Passo Municipal, com o tema Longevidade e Felicidade, voltado aos servidores públicos. Centenas de líderes marcaram presença no encontro de mordomia cristã na Igreja de Campo Fora, região sul da capital, no último sábado. Com o tema Verdadeira Riqueza, o programa preparou, motivou e inspirou os participantes a serem líderes fiéis e incentivarem a fidelidade na igreja local. Você pode acompanhar todas as novidades da Igreja Adventista no Estado de São Paulo, nas redes sociais, arroba Adventistas SP e no portal de notícias, Adventistas.org. Até o próximo giro!